Como o Espiritismo Entende a Ressurreição A doutrina espírita, nós sabemos, ela é ciência, moral religiosa e filosofia. E o Espiritismo-ciência analisa os fatos com racionalidade, com lógica e com bom senso. Assim é que a maioria das pessoas, das religiões ainda hoje, entendem ou interpretam a Ressurreição de uma forma física. Mas o Espiritismo segue o que está na Bíblia, na Torá, no Evangelho e na visão que os Espíritos nos trouxeram e têm trazido através da codificação trazida por Allan Kardec. Assim é que nós começamos do capítulo 2, versículo 7 do Gênesis, que na criação do homem, Deus soprou do seu Espírito a sua centelha sobre o homem, que foi formado do pó da terra, a far-min-had-amar, e aí Deus soprou o nishmat haim, que é a essência divina, soprou no homem, o homem se tornou ser vivente. Mas o próprio Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, ele diz que o homem é pó, porque foi formado do pó da terra, e a terra voltará. O que é da terra, volta para a terra. O que é espiritual, volta para Deus. E Salomão completa, no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que depois de rompido o cordão de prata, o corpo vai à terra que o criou, e o Espírito volta e retorna a Deus. Essa é mais ou menos a visão que a doutrina espírita tem sobre a ressurreição. Só que essa ressurreição não é uma ressurreição física. O profeta Daniel é quem introduz o conceito de ressurreição, que os judeus chamam de terriat hametim, ou ressurreição dos mortos, que acontece num dia, de uma vez só, e quem vai fazer esse processo é o profeta Elias. Mas quando nós analisamos a luz do evangelho, a morte de Jesus, que ele morre, sua morte é uma morte considerada inferior, porque ele morre como entre dois ladrões, e para muitos ele foi um perdedor, mas não é bem isso que acontece. Porque se nós analisarmos o que nos traz Paulo de Taço, na sua primeira carta aos coríntios, capítulo 15, ele nos dá uma aula sobre o significado de ressurreição. Muitos acham que a ressurreição, o corpo que estava na terra, se refaz, se reforma, se reintegra e volta. Mas não é assim que a doutrina espírita vê, nem entende. Também é assim que Paulo de Taço nos explica, na sua primeira carta aos coríntios, quando ele diz, me perguntam como será a ressurreição dos mortos, e com que corpo voltam. E Paulo chama aos que fazem essa pergunta de insensato. Porque a pergunta era baseada em que nós temos muitos corpos, porque o judeu é reencarnacionista, e acreditavam, se tem muitas vidas físicas, qual é o corpo físico que vai ressuscitar na ressurreição? E Paulo diz assim, insensato, há um corpo material e um corpo espiritual. Paulo está seguindo o Gênesis e o próprio Salomão no Eclesiastes. O corpo material volta à terra, o espírito volta a Deus, e a ressurreição é esse processo. Semeado na corrução, diz Paulo, ressuscita incorruptível. Semeado vencido, ressuscita glorioso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. E Paulo encerra o seu famoso diálogo, dizendo o que eu quero dizer para vocês, no capítulo 15, versículo 50, da sua primeira carta aos Coríntios, ele resume. O que eu estou dizendo para vocês é que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Ou seja, para o judeu, nosso corpo é formado de carne e de sangue. Por isso que ele nem come o sangue. Ele diz, carne e sangue não herdam o reino dos céus. Se você está gostando da nossa resposta, inscreva-se aqui no nosso canal da TV Mundo Maior, que sempre que tiver perguntas ou respostas dessa natureza, você será informado. Assim, meus queridos, concluindo a nossa pequena exposição, a ressurreição de Jesus não foi física. Foi uma ressurreição perespiritual, como diz Kardec, na Gênesis. Quando ele fala que Jesus, na ressurreição, ele teve um corpo fluídico. E esse corpo, vitorioso, como está lá no Apocalipse, que João diz que viu aquele que foi como o cordeiro, ressuscita como um leão, um vencedor. É assim que a doutrina espírita vê que a morte existe, mas os mortos não. Um dos princípios da doutrina é a mortalidade da alma. Então, Jesus ressuscita de uma forma perespiritual, é tanto que seus discípulos, na maioria das aparições dele, não o reconhecia, porque ele tem agora uma outra atmosfera, o corpo dele agora não era igual ao corpo físico, que é como diz Paulo, era um corpo espiritual ressuscitado. É assim que nós entendemos que a maior lição que Jesus deixa para nós com a sua ressurreição é que a morte existe, e os mortos não. Como ele mesmo disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, a verdadeira vida é a vida espiritual e é na forma de espírito, como João diz que Deus é espírito, que nós espíritas entendemos a ressurreição perespiritual ou espiritual de Jesus, nunca uma ressurreição física. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo. e não esqueça isso de fazer. E essa找 fram? Obrigado.